Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Juscivo Pela, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles! Estou aqui fazendo esse vídeo, eu confundo o preto do estúdio, né, que tá sendo ajeitado, tudo direitinho, mas aproveitei que tava com a minha camisa laranjinha aqui, não sei lá, vou aparecer aqui pra galera. Gente, então vamos começar aqui, falar das listas, tava todo mundo agoniado. Eu vou falar pra vocês, primeiro, né, eu vou explicar a lista da T1, né, e da possível T2. Por que possível, professor? O senhor está torcendo contra? Não, porque ainda não temos publicação em diário oficial, mas graças a Deus as coisas estão encaminhando muito bem, principalmente porque nós saímos na frente e temos um secretário de segurança pública, né, o senhor Marcelo Werner, muito técnico, muito inteligente, muito família, que já tá analisando, verificando, junto com o Tribunal de Contas, com a Procuradoria, com o Governador, e, lógico, que as chances da T2 existir vai ser maravilhosa. Professor, o que é T1, o que é T2? Gente, nesse concurso, só tem T1. 2019 teve T2, por quê? O Governador tinha oferecido um concurso, tinha falado que ia fazer um concurso pra duas mil vagas e colocou apenas mil no edital. Aí, logo depois, ele veio e falou, vou chamar mil e depois mais mil. Só que três mil redações foram corrigidas. Foram aprovados dois mil setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e setecentos e setecentos, setecentos e setecentos. Isso eu tô falando só da Polícia Militar. A mesma coisa aconteceu no Bombeiro, só que com números diferentes. Só que, quando você fala de um concurso, tá falando do outro. Bota isso na sua mente. Então, se vai chamar uma T2 na PM, também chama no Bombeiro. Se vai chamar os setecentos da PM, também chama no Bombeiro. E foi o que aconteceu. Nós lutamos muito e, depois de uma luta muito árdua, de muita angústia, todos homologados foram convocados. Professor, o que é homologado? Homologado é aquele candidato que passa na prova objetiva, passa na prova discursiva, passa na heteroidentificação e, dia 12 de julho, estará sendo homologado. Você estará sendo homologado dia 12 de julho de 2023. E aí, sim, sairá a primeira convocação, que é a convocação da T1, que é o número de vagas. Antes, o secretário chegou a falar que ia ser mil, depois outro, que são duas mil vagas no concurso, ia chamar mil, depois mais mil. Mas isso aí, vocês viram que já foi sanado, já foi mostrado que existe capacidade para se chamar, né, os dois mil ou até mais, logo na primeira lista. E aí, o que é que acontece? Lá para 19 de julho está essa convocação, aí nós partiremos para a entrega de documentação, que é lá para o final de agosto, né, setembro vai estar batendo lá o teste de aptidão, a entrega dos exames médicos e logo depois o teste de aptidão física. A avaliação psicológica pode ser a última ou pode ser a segunda, né, então vamos aguardar as coisas acontecerem. Ah, professor, mas no CFO a avaliação psicológica foi primeiro, mas na T1 não foi, foi na T2 não foi, e assim, não tem uma lógica, importa que aconteça. Lógico que ainda tem aí a investigação social que corre por fora, né, fazendo uma análise dos futuros policiais militares e bombeiros militares. Antes de tudo, aqui é YouTube, então dê joinha. Já mostrei o canal aí, ó, o canal, quando você entra no canal, o professor José Silva Pela, que chegou a 110 mil inscritos, ó, tem esse vídeo da formatura aí, ó, que eu queria que vocês assistissem, que esse vídeo aí vai mostrar pra vocês o seu futuro, o seu futuro chegando. Então, vale a pena estar assistindo esse vídeo. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, aqui no próprio YouTube, né, aí, ó, 110 mil, 495 inscritos, esse mês 79 mil visualizações nos meus vídeos todos, brincadeira. Também não botei quase vida nenhum, porque era um mês de muito angustiante, eu não queria ficar agoniando vocês. A receita estimada aqui, ó, eu vou receber esse mês 481 reais e 96 centavos. É, vai dar pra tomar muita rádica aí, é maravilha, né? Porque tem gente que diz que eu ganhei mais de 10 mil no YouTube, então tá desvendado aí a página pra vocês. Agora vamos falar dos concursos. Antes de tudo, já falei aqui do QT1, do QT2, vocês ouviram o depoimento do secretário? Depois, em outro vídeo, a gente vai estar fazendo aqui, né? Eu já enviei o convite pra uma entrevista também com o secretário aqui no nosso estúdio, né, e parece que vamos conseguir uma agenda pra lá, pra 12 de maio. 11 de maio sai o resultado definitivo, né, então 12 de maio tem uma data boa. Eu queria também falar com vocês, já deu joinha no vídeo? Se inscreveu no canal? Fez isso? Então, parabéns, né? Deixa eu botar a imagem aqui, que eu tô falando aqui, eu me vejo aqui. Então, ó, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, e agora vai vir muito vídeo falando de documentação, falando de exame médico. Gente, outra coisa, sobre os ataques que eu venho sofrendo, né, de alguns haters aí, isso é normal. Eu que sou um pouco fraco ainda, né, eu dou atenção àquela minoria, né, aquela minoria 0,1% de pessoas que são incentivados e até patrocidados por donos de cursinhos, né, que querem me destruir, que não querem que as coisas aconteçam, não querem que chame um AT2, querem um outro concurso, sempre assim. Então, tem uma raiva de mim enorme, né, e também por outros que eu considero como inocente, não conhecem minha história e vai na onda de alguns. Ah, Juscivo só faz isso pra ganhar dinheiro, Juscivo leva vantagem em cima de cada candidato, Juscivo, ah, tá falando de questão anular, que ele quer indicar advogado, aí eu até quetei, parei de falar, deixa cada um se lembrar, né, aquelas pessoas, os do bem sabem, confiam em mim, me procuram e já sabem como é que faz. Pessoal do Sérgio Fial mesmo não acreditaram em mim, procuraram um outro advogado, entraram e já tomaram tudo indefinido, pá, 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 a pressa inimiga na perfeição. Você só procura justiça quando você tá bem fundamentado, com tudo ali, pra ter certeza que vai acontecer, ter certeza não, que nunca tenho uma certeza, né, mas ter grandes chances de acontecer. Então, o pessoal também sabe, me perguntam, aí por que você ajuda o pessoal? Um dono de cursinho aí do interior vem me questionar, né, e por que você ajuda? É de graça, é? É de graça. É, meu cursinho tá falindo, meu cursinho tá quase fechado. Oito alunos de Enem à tarde, ou pela manhã, seis alunos à tarde, né, uma turma de IFBA com menos de vinte alunos. Aí você diz assim, o que é que tá acontecendo? O pré-CEAP da gente preparatório pra agente penal, polícia penal, agente penitenciário, fraquíssimo. Vou pedir até ajuda de vocês aí pra indicar. E por que você faz isso? Né, como ele me perguntou, né, o que é que você ganha com isso? Eu ajudo, porque tudo que eu conquistei, gente, foi através da educação. A minha vida não foi fácil, eu fui criado sem pai, eu e minha mãe sozinho, e o estudo que minha mãe me deu, né, a educação que ela me deu, foi o que fez eu correr atrás pra buscar algo e chegar onde eu cheguei. Então, eu gosto de ajudar todas as pessoas que vencem através da educação, que vencem, querem vencer através da educação, querem vencer através dos estudos. E você é um desses, você é um vencedor, é um guerreiro que quer vencer na vida fazendo a coisa certa. E qual é a coisa certa? Estudando pra conseguir passar em um concurso público e ter um emprego, né, garantido pro resto da sua vida. Lógico que você vai poder na frente melhorar essa situação. Então, contem comigo sempre, não vou abandonar vocês, vou sair de muitos grupos aí agora, muitos mesmo, vou sair, porque é chato ficar ouvindo as coisas, né, hoje eu fui, entrei num grupo lá, aí o pessoal, ele não interpreta o direito, né, ah, você cometeu um crime porque o pessoal tá tendo direito de entrar com recurso após a data e não é de tal. Gente, é um direito. Quando algo, né, lhe prejudica, as pessoas tentaram acessar o site, o site não funcionou direito, as pessoas entraram e a Fundação Carlos Chagas, consciente, liberou pra aquelas pessoas e lógico que eles também verificaram através dos técnicos e viram que aquelas pessoas tentaram entrar e tiveram problema, entendeu? Não conseguiram finalizar o seu recurso e aí liberaram pras pessoas. Ele já tava dizendo que isso era ilegal, que tal, e me atacando, aí é bom não dar nem atenção, a gente já entende que uma pessoa aqui não me conhece, é até de outro estado, aquela coisa toda, então já vem com aquele ranço, né, da semente do mal pra querer destruir e ver se o cara morre logo e se livra, né? A outra coisa foi um outro guerreiro me fez um questionamento bem interessante, só que agora deu um branco, né, mas ele fez um questionamento legal, agora não consigo lembrar não. Quando eu lembrar aqui, eu conto pra vocês, né, e aí vocês vão entender. Pra vocês, eles são besteiras que a gente não deve nem dar muita atenção, eu tenho que dar atenção a vocês que querem vestir a farda. E até a eles, que eles também serão ajudados, porque eu tô lutando pra que todos que tiveram a redação corrigida e alcançam 60 pontos, seja convocado. Agora vamos pro que interessa, vamos pras nossas listas, foi muito bate-papo, 10 minutos de bate-papo, Jucivo, muita conversa, muito blá blá blá, mas agora vamos falar das listas. As listas, iniciando aqui, vou colocar logo ali, ó, pra vocês, começa com a querida nota de corte, enchi de propaganda pra matar os concorrentes de raiva aí, né? Pega a boca e faz isso, ó. É, então fica com raivinha aí, ó. Salvador, masculino, ampla, 151,25, cota 145, feminino, 153,75, cota 150. Pereira de Santana, ó, 158,75 no masculino, pra ampla, 153,75 pra cotas. feminino, 162,50 pra cotas. Aí tem Alagoinhas, né? Itaberaba, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Barreiras. Esse material eu vou estar divulgando em tudo quanto é grupo pra vocês, viu? E com essa propagandazinha aí, pra matar os caras de raiva. É, então não é por vocês não, viu? Mas aí já vai estar tudo direitinho aí, pra vocês entenderem. A nota de corte do que, professor? Da T1. Mas não é uma nota ainda definitiva, gente. Não é definitivo? Não. Por quê? Através, como teve esses recursos aí, alguns recursos serão definidos e as notas de algumas pessoas serão aumentadas. Isso poderá aumentar alguma nota de corte dessa aí. Mas vamos torcer até que não aumente, né? E só chame mais pessoas. Pra gente aí tá bem melhor. Vamos começar aqui por Salvador Ampla Masculino. São 36 listas. Então, deixa eu até jogar isso aqui lá pra cima, né? Pra não me atrapalhar aqui. A primeira lista Salvador, como você já conhece aí, ó. Vocês já estão vendo com o Cauã Vieira de Santana, né? Foi o primeiro colocado geral de Salvador Ampla, né? Professor, o que é Ampla? Ampla é todo mundo. Amplista e cotista. Todos figuram na lista. Olha que o segundo lugar, o Ícaro Gonçalves Lobo, ele é cotista. O quarto colocado, Guilherme de Oliveira Barbosa, ele é cotista. O oitavo colocado, Claudemiro Ferreira Nilo Neto, ele é cotista. E é bom. O cotista torce pro cotista, porque esses guerreiros aí, eles não vão ocupar a vaga de cota. Eles vão entrar em Ampla e vai abrir condição pra mais vagas lá em cotas. Quer dizer, novas pessoas entrarem nas vagas de cotas. Então, cotista torce pro cotista. Então, gente, todo mundo que eu descer da lista agora, é a possível ter um. Então, Cauã, Ícaro Breno, parabéns aí pelas notas maravilhosas de vocês, viu? Guilherme de Oliveira, Greiço Felipe, Dê Nebulhon, Jean Patoja, Claudemiro Ferreira, Thiago Souza, Keversu Cristian, Lauro Felipe, parabéns, vocês arrasaram. E vamos ver até onde ia ter um? Ó, já tô passando por aí, já tá na quadragésima, quinquagésima, não na posição, setenta e sete. Vocês que vão procurar seu nome na lista aí, já tá aí passando. Olha aí, cento e cinquenta e oito, é muita gente, é muita gente. Salvador foi muita vaga, meu Deus do céu, é muita gente. Vou dar um adiantado aqui, senão não vai parar não, viu? É muita gente mesmo. Ó, vou dar uma adiantada, meu Deus, porque foram setecentos e oito. Ó, o corte, vou até mostrar pra vocês aqui, o corte de ampla, setecentos e oito. Então, ainda ficou gente empatado e seiscentos e trinta e três. Mas aí, seiscentos e trinta e três, com cento e cinquenta e um vírgula vinte e cinco pontos, ficou muita gente empatado. E a gente não tem como descobrir qual é o critério, quem vai ficar na frente de quem, porque nós não temos aqui a nota individual de cada um em cada disciplina pra fazer o critério de desempate. Então, ó, todos com seiscentos e trinta e três aí, ó, ó, tão empatados, então é a nossa possível ter um. Acabaria ali no Wesley Aragão de Sousa, mas não vai acabar porque ele tá empatado do mesmo jeito com os outros candidatos que estão embaixo, ó. Então, todos esses candidatos de amarelo aí também, ó. Ó. Então, até onde, Juscivo? Até onde é ter um? Até Tiago Ribeiro Ramos Medeiros, que vai dar um total de setecentos e trinta e nove. Então, se você tem setecentos e oito, tá chamando o quê? Trinta e um a mais. Aí, ah, Juscivo, esse aí já é o valor de pessoas a mais que serão chamadas? Não. Não sabemos se vai ser vinte por cento ou vinte e cinco por cento? Ou se não vai chamar ninguém a mais? Vai chamar a conta certa. Vamos aguardar. Mas até aí o Tiago Ribeiro Ramos Medeiros, viu? Parabéns. Vocês são atualmente, antes de sair a lista definitiva, né? A possível ter um. Né? Lógico que pode ser ultrapassado por pessoas que entraram com recurso. Aí, o que que acontece aí? Do Wesley de Sousa Santos em diante, né? Seria a T2. Aí vocês dizem, ah, o Wesley de Sousa Santos, então, ficou pra T2. José Vitor Liberato Miranda Silva ficou pra T2. Eles não vão ficar pra T2. Por quê? Eu tô vendo ali que eles são cotistas. Se eles são cotistas, eles vão ser o primeiro de cotas. Quem vai ficar pra T2 aí seria o Alexandre Silva Lima Ferreira, porque ele é amplista. Ele só vai poder entrar por ampla aí, ó. Por ampla. Se chamar mais gente de ampla, ele entra. Mas o bom é que na T2, o Alexandre Silva Lima Ferreira, ele já ficaria com o primeiro colocado de ampla na T2. Porque o Wesley e José Vitor já vão lá pra de cotas. Vamos agora pra de cotas? Cotas masculino. Pra todo mundo entender. Ah, José Silva, eu queria saber o que é T2. Vai chamar mais 708? Não, gente. T2 seria todos excedentes. Não é chamar só 708. E outra coisa, muita gente não entende. Muitas dessas pessoas que eu tô passando o nome aqui, ó, são cotistas. Então, alguns deles já vão ser chamados na lista de cotas. Então, nós temos hoje ali, ó, da 2.639, eu acho o número exato, né? Eu acho que é isso mesmo. Aqui aparecem empatados em 2.617, mas como tem muita gente empatada, dá 2.639. Então, Tiago Bruno Brito de Oliveira, ele faz parte, sim, da T2. Porque é excedentes. Então, não tem uma conta pra excedentes. Vamos chamar só 708 de ampla e mais alguns cotistas. Não. Já vai chamar muito mais. Por isso que a gente vai torcer que chame 20% a mais, a conta vai bater certinha. Quando chamar a T2, vai dar 20% certinho. E desses 2.639, tenho a certeza que vão entrar, né, exatamente em Salvador, 2.000 guerreiros. Por que 2.000, Jus Silvio? Ó, já tem 39 aí que passaram no CFO. Entenderam? Já diminuiu. E muitos também, com o caminho aí que vem, acabam desistindo e correndo atrás de outra coisa. Alguns fizeram por esporte. Tem essa coisa também. Tem um rapaz, né, 17 anos que fez e ficou na T1, né? Ele faz 18 anos em dezembro. Eu não sei se ele vai conseguir se matricular. Então, tem isso aí. Mas vamos lá, vamos lá. Já fechamos aqui a de Salvador. Agora vamos pra cota Salvador. Como eu falei, o Wesley. Ó, esses aqui que estão de azul, gente, eles todos já estão, ó, eles todos já estão exatamente na lista de ampla. Todos passaram em ampla. Então, eles não estão ocupando a vaga de cota. Você está vendo eles aí, mas eles não estão ocupando. Eles estão dentro de ampla. Jus Silvio, quem é o primeiro colocado de cotas, então? Peraí que vai aparecer. Estou aguardando, ó. Todos esses cotistas aí passaram em ampla. Olha que loucura. Tá vendo? Os cotistas estudaram. O primeiro colocado aí que vai aparecer é o Luiz Felipe Cavalho dos Santos. Assim mesmo, o Luiz Felipe, o Vinícius Brandão, o Enderson, eles, como lá tá no empate do 633, eles provavelmente vão ser chamados pela T1 como ampla e vão abrir vaga embaixo, ó. Então, o primeiro de cotas que eu tô acreditando vai ser esse aqui, ó. O Wesley. Então, o Wesley vai ser quem vai abrir a lista de cotas. Na oficial, né, se for chamar a conta certinha, fizer critério de desimpate, que eu não acredito, o Luiz Felipe não seria chamado em ampla e seria o primeiro de cotas. O Vinícius seria o segundo, o Enderson terceiro, mas não vai acontecer isso. Então, a lista vai começar aqui, ó, no Wesley, com fé em Deus. Ó, no Wesley vai começar a lista. E aí vai, ó, todo mundo aí. Até quem, Juncivo? Até quem? Vamos ver. Já tá na posição 846, tá descendo, 948, estamos indo aí. Ó, o que é, gente, olha o que é guerreiro que vai entrar nessa T1. Olha que maravilha aí. E aí, ó, o corte de cotas seria exatamente 304 vagas. Terminaria no Rodrigo Baixo dos Santos Barretos, com 145. Mas, junto com ele, tem mais uma galera empatada. Então, o Ender, o Adilson, o Alisson, o Cleito, também são T1. Ó, pra aí que maravilha. Que empate maravilhoso. Então, até Paulo Luiz Matos Moraes é T1. É T1. Só se tiver um critério muito rigoroso para separar eles. Mas eu não acredito. Lógico que não é lista definitiva, mas já dá ideia pra vocês. Daí em diante, esses guerreiros que vão estar junto comigo aqui, lutando pela T2, pedindo da maneira certa. E eu prometo a vocês que eu não vou deixar vocês ficarem sem a farda de vocês. Gente, deixa eu falar. Hoje a lista aqui é toda da PM, viu? Da PM. O do Bombeiro eu vou ter de fazer um outro vídeo, porque eu também não consegui terminar a lista. Porque só PM são 36 listas. Quem me ajudou foi o Jonathan. Jonathan Ferreira. Tomara que eu tenha falado o nome dele certo. E foi um guerreiro que fez essas listas todas pra mim. Me ajudou. Aqui, deixa eu ver. Jonathan Oliveira. Então, eu tava falando o nome do rapaz até errado. Então, o Jonathan Oliveira que fez essas listas, né? Se não, são quatro listas por região. E vocês viram que veio ampla, né? O anota na objetiva, anota na discursiva, depois pra juntar, somar, classificar. Não é fácil. No feminino, quem brocou? Monalisa Venegeroles da Silva dos Santos, ó. Primeira colocada. E empatado com ela, nós tivemos a Rana dos Santos Costa, que é cotista. Olha, que a segunda colocada é cotista. A terceira é cotista. A quarta é cotista. A quinta é cotista. A sexta é cotista. A sétima é cotista. Só a oitava ali não é. As cotistas arrasaram. Ó o que é cotista aí. Ó pra ali. Então, gente, as meninas, ó, deixaram a vaga de cotas tudo aberta lá. Que maravilha. Então, a nota de cotas caiu pra cento e cinquenta. Então, vamos ver aí. Ó. É... Monalisa Venegeroles, sua primeira. E vamos ver aí todas as meninas que serão chamadas em Salvador. Estão passando. Olha os nomes passando. Ah, eu vi meu nome, professor! Eu vi meu nome! Pronto. Você viu seu nome ali, ó. Lavínia Kelly, Ananda Taísa, Espírona de Oliveira, Ananda eu conheço, Yasmin de Souza Bulhosa, Raíssa Oliveira, ó aí, Atália Cristina ali, ó, Cristine, Joselina Reis, aí também eu conheço, Yasmin Diniz, e é passando. Professor, eu tô na T1, eu tô na T1, você tá na T1, você tá assim? Ó, Taís Tobias, e vai passando. Eu tô na T1, gente! E acabaria exatamente aqui, ó, 120 vagas, ia terminar na Leonardo Daniela e Bispo Alves Pereira. Mas, como eu falei a vocês, empate. Então, não chamando os 120 exatos, chamando os empatados, né, na posição 112, e aí vai até, vamos ver, Malena Souza Santana. Então, vai até a Malena Souza Santana. Então, ó, poderia a Abigail Glória da Silva e Silva, ela vai aparecer na minha lista de cotas em primeiro lugar. mas, na verdade, a primeira colocada de cotas vai virar a Rafael e a Sousa Santos, porque a Abigail vai passar em ampla. O importante é entrar. Entendeu? Então, em ampla ou em cota, o importante é você estar conseguindo a sua vitória aí. E aí, ó, que maravilha! Muitas cotistas aí. Então, até aqui, ó, posição 112, empataram 133 guerreiras, né, então, até Malena Souza Santana. A Rafael Souza Santos em diante já vai brigar pela T2, vai me ajudar aqui. Vamos agora ver cotas? Ah, não, vamos ver o total. Professor, e todas aqui são excedentes? Todas são excedentes. Todas são excedentes. E o senhor vai lutar por todas? Vou lutar por todas. Para onde, professor? Para exatamente na Bárbara Santana de Melo. por 127,50, que está na posição 381. Beleza? Então, assim que funciona. Professor, agora vamos falar de cotas. Cotas, como vocês estão vendo aí, quem está de azul aí, a Rana lá, que ficou em primeiro lugar, empatado lá, ela, todo mundo que está de azul aí, não ocupa a vaga de cotas. Foram aprovados na Ampla. Olha que maravilha! Olha como essas meninas arrasaram. Arrasaram, arrasaram, arrasaram. Como eu falei a vocês, a Elba Serqueira Chaves aparece ali, né? Ribeiro Santos, ó. Depois vem a Gabriele. E aí, não, ali teve alguma coisa com a classificação. Deu algum tchutchu ali, não entendi porquê. depois eu vou verificar isso aqui, né? Ah, é que elas tiveram a redação corrigida somente como cotistas, que ela tirou 62,50 lá objetiva, mas arrasaram na redação com 92,50. Fizeram 155 pontos, gente, você vê a Elba Serqueira Chaves, ela faz 155 pontos, mas ela não figura na lista de Ampla, ela figura na lista de cotas, porque ela teve a redação corrigida somente por cotas, ela não tem classificação em Ampla, porque a nota dela da objetiva foi baixa, foi 62,50, mas chegou na redação, elas arrasaram, 92,50. E aí, elas assumem, né? Primeira colocada de cotas, e aqui vai, aí seria a Elba, a Gabriele, a Abigail, a Vitória, a Regia, a Ana Paula, e aí vai descendo todo mundo, só que tá de verde aqui, ó, até aqui seria o corte de cota, até Laís Rebeca da Hora Santos, seria a cota, mas como tá empatado, então até um, vai exatamente até a Renata Bispo Fernandes dos Santos, e ali tem a Nina Nascimento Moreno e a Renata Bispo, as duas tiveram sua redação corrigida, né? A prova discursiva corrigida, pelo direito de ter se classificado em cotas, naquele quadro da objetiva, né? Que é três vezes o número de vagas, eles não tiveram nota pra ter a redação corrigida em ampla, né? Tiveram notas pra ter a redação corrigida em cotas, e deram essa avançada aí, então, por isso que elas estão na frente. De Ingrid Lima Menezes em diante, aí, né? Amanda dos Santos Lopes, Estela Lavigne, Nelson Mara, todas aí, agora já é a briga da T2, lutar junto comigo aqui pra gente chamar a T2. E vai até quem, Justi, todo mundo que teve a redação corrigida, alcançou 60 pontos. Então, vai até Arlinda Bárbara, ó, na posição 302. Então, todas vocês aí vão me ajudar muito pra que a gente coloque todas vocês dentro da Polícia Militar. Vou precisar da ajuda de vocês, principalmente as meninas, pra fazer comentários, né? Na página do governador, do secretário, né? Para que possa, simplesmente, eles entenderem que são pessoas, né? De nível elevado, que querem que as coisas aconteçam, e preciso da ajuda de vocês. Me ajude a ajudar vocês. Vamos pra Feira de Santana? Ó, região 2, Feira de Santana. Isso mesmo. Então, a região 2, Feira de Santana. Agora vai ser rapidinho, né? Que as vagas do interior foi bem reduzida, né? Falei isso com o secretário, por isso que merece chamar todo mundo, porque as vagas foram bem reduzidas. Então, vamos chamar todo mundo do interior, né? E aí, vamos ver. Caio de Araújo Oliveira, primeiro colocado, parabéns. 178,75. Aí vem o Ender Vinícius de Jesus Santana, Guilherme Vitor da Silva. E vamos ver até onde vai? Vamos lá, gente? Ó, o corte terminaria na posição 60 com o Thiago Oliveira de Assis. Mas como ele ficou empatado ali, até o João Vitor Souza, cima Soares, pronto, esses guerreiros aí, serão até um de Feira de Santana. Apesar que estamos lutando pra ver se Feira chama um pouco mais, né? E juntando com cota e mulheres, mas tem de ver o primeiro bake, se ele vai aguentar pegar um público maior dessa vez, né? Então, estamos precisando de alguns detalhes aí. Então, Feira de Santana, meu querido primeiro bake, um grande abraço aqui pro comandante do primeiro bake, o Tenente Coronel Carlos Augusto, né? Então, estamos juntos aí. gente, daí em diante, seria T2, T2, e chamaria até quem? Chamaria até, vamos ver, eita, passou, acabou a lista, e não travou aqui, até o Thiago Ferreira Santos, né? Com 125 pontos ali. Então, vou lutar por todos vocês, todos, tenho a certeza disso. Jucivo, quem é cota? Quem é cota e feira? Ó, o João Vitor, entrando na T1, vai jogar o Marcos Inícios, Almeida de Jesus, né? Pra ser o primeiro. Então, Marcos Inícios, Almeida de Jesus, pra ser o primeiro. Olha aqui, vamos ver aqui, R2, cotas. Primeiro, aqui são todos os candidatos que, desculpe, deu uma parada aqui na mente, todos os candidatos que passaram em ampla, em feira, então, liberaram as vagas pros cotistas, aí começam os cotistas, em quem? Marcos Inícios, Almeida de Jesus. E aí vai, ó, os cotistas, ó, que lindo, e vai até Alexandre Amaral da Silva, e tem mais um empatado, o Guilherme Souza Lopes. Então, ó, pra aí, rapaz, por pouco não pegou aquela galera, por pouco a nota não foi 152,50, a nota ficou 153,75, mas a gente conseguindo chamar 20% a mais aí, a gente já derruba essa nota aí por 151,25, né, mas vamos pensar nisso depois. Do Felipe Galdino Oliveira Souza, daí em diante, a gente chama de possível é o T2, né, de cotas. Agora vamos aqui, ó, até o Thiago Ferreira Santos. Então, vamos lutar pra que todo mundo, eu vou sempre fazer o meu máximo, né, só vou me afastar um pouco por causa dos haters aí, que pega pesado, né, então, segurar a saúde do velhinho. Gente, olha aí, Vitória L Santos, primeiro a colocada de Ferreira de Santana, arrasou a Vitória e é cotista, já liberou vaga lá em cota. Aí vem a Ramilene, né, a Beatriz Santos Aragão, a Janice Senna, a Jaqueline Cristina Muricy e assim por diante. Vamos ver até onde Ferreira de Santana no feminino? Pouquíssimas vagas, né, gente? Até a Edila Costa Silva Serqueira, mas como a Edila empatou ali com mais algumas guerreiras, então ainda vai chamar a Daniele, né, Vitória, a Débora Vitória, a Rana de Santana e a Adriele Melo. Nessa leva aí foi mais duas cotistas que abriram mais duas vagas lá embaixo. Então, maravilha? Daí em diante, o pessoal já sabe, daí em diante vocês são o quê? Daí em diante vocês são excedentes. O feminino tem um excedente, ó, que a gente vai lutar pra todas vocês entrarem. Preciso da ajuda de vocês, viu? Preciso da ajuda de vocês, viu? Pelo amor de Deus. Cotas. Cotas, número de vagas bem pequenininha, né, e aí tá as seis que entraram lá na faixa da ampla concorrência e quem seria chamada como cota? Daniele Vitória, Adriele Melo, Sara Leite, Judi Cléa e a Thaís Stephanie. E aí o corte ficou no 162,50. Daí em diante, Flávia Tiziane, né, por uma questão, né, Ranieri, aí todo mundo já fica pra possível T2, T2. Entendeu? Vamos aqui pegar agora, vamos pra região 3, Alagoinhas. Mudou o número da região, né? Juazeiro era 2, Alagoinhas era 9, agora Alagoinhas é 3. Quero deixar o professor doido, né? Tem que ficar dando uma pescadinha ali. Rogério Oliva Santos, ó, primeiro colocado de Alagoinhas, fez 186,25, seguido no Lucas Santos Passos, depois do Gabriel Batista e assim por diante. Todos esses guerreiros aí, né, aprovado em ampla em Alagoinhas, vamos ver até onde? Até o Natan Rabelo Nascimento, mas como teve um empate, aí vai entrar extra Iago Felipe, Luiz Cláudio, Tauane de Góes e o Ilha Coelho. Então, maravilha aí, ó. Então, do Anderson em diante, fica para a T2, todos os outros nomes para a T2. Essas listas eu vou estar divulgando em grupos para vocês, viu, gente? Vou arrumar direitinho ainda. Deixa eu ver aqui. R3 cotas. R3 cotas, nós temos aqui, ó, primeiro colocado o Gabriel Batista dos Santos Freitas, né? Mas, desculpe, eles passaram em ampla, todo mundo de azul aí passou em ampla, vem eu, vocês viram como eu estou. Aí, quem é que começa realmente a lista de cotas? O Luiz Cláudio Soares dos Santos. E vai até o Daniel Rezei de Moreira e, graças ao empate, o Elvis Souza Dias. Então, entra uma a mais aí. O restante, né, fica para o possível até dois. Lógico que essa lista não é definitiva. Ampla masculino, feminino, a Alicimar e Vasco Celos, né, ficou em primeira colocada, né, é cotista até, seguida da Cauane, da Daiane Carneiro, da Débora Natália, Taina Maurício, Ana Vigini, Emily Vitória, Natália Barbosa, Vanessa Larissa, Rebeca Lima e Ana Luísa Mutti. Bateu certinho 11 vagas, olha que coisa, nem para uma só ali, né, poxa, vamos dizer que uma das meninas ficou com 160 ali, errasse uma questão, ficasse com 158,75, a nota de corte seria 158,75, chamava mais. Mas, não aconteceu isso, o restante já sabe que vai ficar para a luta, né, da T2, vamos ver Cota, que ficou dentro de Cota, quem está de azul, passou na ampla, e em Cota passou Letícia Souza, Flávia Vitória, Marina Silva, Gênesla Cordeiro e Maiana Couto. Então, o corte da Cota também bateu exato, rapaz, e ficou, né, no 155, 155. Vamos agora para a região 4, Itaberaba, mas mudou tudo esses números, rapaz. Ó, o Vitor Tavares Braga Ferreira, em primeiro lugar, seguido do Cauã França Pereira, Joed Soares de Azevedo, Antônio Mendes Rio, João Paulo de Assis Sampaio, e assim por diante. Todos esses guerreiros aí, são os guerreiros da T1 de ampla. Para ali, no 155, o Jorge da Silva Passos, mas pelo empate, puxou mais um, que é o Kaique Bastos Pereira. Então, se for na conta exata aí, né, não chamar um 20% a mais, a T1 é até aí. Entendeu? O restante, T2, né, o que é T2? Algo que a gente está lutando, já expliquei no início do vídeo. que pode bater na armadeira, pode não existir, mas a gente não vai deixar isso acontecer, não. Só se me matarem até lá. Gente, o João Edson, já foi aprovado em ampla, né, então ele não vai figurar na lista de cotas de Itaberaba. A lista de cotas de Itaberaba começa com o Kaique Bastos, Rodolfo Silva, o Anderson Santos, e aí vai até o Raiuto Neponucena. E, lógico, pelo critério de desempate, ou de empate, aí que teve aí, né, pelo empate técnico que teve aí, entra o Bruno de Souza, o Leandro Ribeiro, o Marcos Vinicius, o Tiago Silva. Maravilha. E o restante aí fica para a nossa luta para garantir essa convocação através de uma nova turma. Agora vamos para feminino, feminino Itaberaba, ampla, ó, Josiele da Cruz Lemos em primeiro lugar, e aí vem seguida pela Rama, Suânia, Jane Kelly, até a Miriam dos Santos Nunes, mas, como teve empate técnico, ainda entra a Vanessa Daslane e a Ellen Santos, duas cotistas, que acabam melhorando, elas entrando em ampla, abre vaga para duas cotistas lá na lista de cotas. Isso é ótimo, né? Vamos ver quem ficou para a cota. O restante aí, a gente já sabe que, junto comigo aqui, para a gente fazer essa T2 acontecer. Ó, da Josiele até a Line, que está de azul, já entraram em ampla, então as cotistas são Vanessa, Ellen, Graciana, Mayra e Nayara. Entenderam? Ó, lembrando aquilo que eu falei, ó, a Vanessa Daslane e a Ellen Santos, elas entrando em ampla, elas vão abrir aqui para mais duas, ela abre aqui para Ednie L e para Jociene. Então, isso sempre acontece. Se elas duas entrarem lá em ampla, elas vão abrir para mais duas, para completar as cinco. Então, vocês lembram, isso também aconteceu nas outras listas, ó. Então, ó, se, por que, Jocinho? Elas estão no empate aqui. Então, se a Vanessa e a Ellen entra, ela abre aqui para Ediene, né, e para a Jociene entrar. A mesma coisa, quando você pega o ampla feminino lá, aqui não teve empate, ou não teve ninguém a mais, né, na região de Alagoinhas. Então, não abriu para mais ninguém a mais, bateu a conta certa. Na região de Feira, deixa eu ver se tem alguém aqui na região de Feira, né, que eu não fiz isso com o pessoal de Feira aqui. Então, ampla feminina de Feira. Teve um empate ali, ficou até a Adriele Melo dos Santos. Então, se você chega em cota e a Adriele entra em cota, quem é que entra em cota aqui? Tem duas cotistas, Daniela e Adriele. Se a Adriele entra em cota e a Daniela, vai abrir aqui para Flávia Tissiane e para Ranieri. Ó, são mais duas meninas que vão entrar. Em todas as listas, vocês podem imaginar isso. Se você ver, se chamou a mais lá pelo critério de desempate, então, essas pessoas aqui vão estar lá sendo aprovado em ampla e abrem duas vagas aqui em cota. A mesma coisa aconteceu na região 4, porque em Itaberaba entrou aqui duas guerreiras em ampla. Cadê o clique? Aqui em ampla foi. Entrou duas guerreiras aqui em ampla, que é a Vanessa e a Ellen. também. Então, elas entrando lá, o que é que acontece? Vanessa e a Ellen entrando lá, abre aqui para Edniele e para Jussiene. Assim que funciona. Gente, e a lista 5? Ó, região 5, Ilhéus. Então, Ilhéus, primeiro colocado foi Uri Santos Gossalves, seguido do Ari Osvaldo, aí vai toda a lista de Ilhéus, ó, e bateu a conta exata, rapaz, Caíque Santana de Oliveira. Então, bateu exato 60 na ampla aí, Então, a nota de corte foi 156,25. Então, cotas, cotas, né, não vai ter ninguém a mais. Aqui está de azul, passou em ampla e cotas começa com o Jefferson Ferreira de Almeida, né, e vai até o Isaac Silva Campos. Ó, que maravilha. O ruim aí também é a conta certa, rapaz, que coisa, viu? A região 5 aí não teve como andar. A região Ilhéus foi na conta certa para o masculino. Vamos ver o feminino? Ó, o feminino aí, a primeira colocada, Maria Beatriz Batista Souza, que é cotista, seguido da Melícia, da Júlia, da Renata, Tainara. E aí você vê que entrou uma mais só aí, que foi a Taina Santana. Só que ela é ampla, então ela não vai abrir espaço para uma cotista a mais lá. Ó, se a nota de corte fosse um ponto a menos, ia entrar quatro cotistas ali com 158,75 e abrir quatro vagas lá. Essas quatro meninas aqui, ó, em vez de ser na lista de cotas, entrasse na lista de ampla e abrir vaga para quatro lá embaixo. Mas não aconteceu. A gente já sabe que ampla tá aí até a Tainá Santana dos Santos. E a lista de cotas, né, ali tá o pessoal, e seria a Stephanie Pirajás, Simone Brito, Gabriela Stephanie, Maila Soares e Ana Beatriz. Fechando aí a lista de cotas da região cinco Ilhéus. Um grande abraço ao pessoal de Ilhéus. Deixa eu agora colocar aqui a região seis e a região sete. região seis, ampla masculino Juazeiro. Teve aquelas notas altíssimas em 2019. O Itiel Saulo Silva Moura e o Guilherme Pablo Ribeiro, os dois primeiros são cotistas. Um com 176,25 e o outro com 175. Isso é bom. Cotista passa, abre vaga. E aí todo mundo, vamos ver até onde vai chamar o pessoal de Juazeiro? até o Igor Silva Sousa Miranda. Cravado 60, rapaz. Nenhuma mais, ó. Cravado. A nota ficou em 157,50. Agora, masculino cotas. Como é que fica, Ju Silvio? Masculino cotas que tá de azul foi chamado, ó pra aí. E então, o primeiro de cotas é Iago Diane Oliveira Avelino. E vai até o Anderson Vinícius Rodrigues de Sousa Moura. Cravado também no 26. É brincadeira, rapaz. Cravado no 26, com 150 pontos. Vamos agora pra o feminino. Feminino ampla, Juazeiro. Olha, uma cotista em primeiro lugar, a Camila dos Santos Aguiar, com 177,50. Essa menina conseguiu a proeza de abrir 12,50, que é 10 questões da segunda colocada. Rapaz, que porrada essa menina fez aí, né? 85 na objetiva e 92,50 na discursiva. E aí, a lista vai até a Gabriela de Sousa Ribeiro, né? Mas só que a Juliane Rodrigues da Silva empatou, então ela vai como ampla. E como ela é cotista, ela vai abrir uma vaga lá, ó. Alguém de cotas se deu bem lá. Vamos ver? Três cotistas estavam na lista de ampla aí, e as cotistas ali, ó. Como eu falei pra vocês, a Juliane, ó, a Juliane, ela aparece lá pra ser chamada como ampla. Então, ela não iria ser a primeira a colocar de cotas, mas pode, ela não ser figurada, tem um critério de desempate, ela ser a primeira de cotas, aí seria ela, a Kaila, a Renata, a Nanda, Maria, a Daniele. Por empate, ainda entraria a Jéssica e a Ingrid. É, não ia chamar ninguém a mais, não, porque a Jéssica e a Ingrid completam aí o número de vagas. Como a Juliane é uma só, Jéssica e Ingrid são duas, aí completa o corte de cinco vagas pra cota. Então, tá certinho aí, ó, a lista de cotas. Então, a Aida fica para as, com fé em Deus, segunda turma. Ampla masculino, região sete, vitória da conquista, com essas notas maravilhosas, né, um grande abraço aí pro pessoal do Nono Bake. Gente, o Arthur Rocha Santiago Silva primeiro colocado, né, seguido do Emanuel Oliveira Costa, maravilha. E aí, ó, vamos ver até onde vai, ó, já viu o nome ali de um guerreiro, tá me pedindo. Gente, eu peço mil desculpas a todos os guerreiros, que foram aprovados estudando com meus cursos, comigo, eu não publico foto de guerreiro, nem de guerreira nenhuma. Ah, professor, porque, gente, eu já vi situações ocorrerem, né, você quando passa, você ainda é aluno, e você, é perigoso pra você, os, a criminalidade tá muito alta, saber que você é um futuro policial. Quando você já for polícia, não, ele aí já lhe respeita, ele tem medo já. mas, agora é perigoso, então, por isso que eu não publico. É só, pô, você não publica as fotos, e tem aluno nosso aí, que sem revolta até, né, teve um nosso que passou no CFO, né, foi aluno nosso, mas ele botou foto já com três cursos diferentes, inclusive um aí de conquista, pagou ele, ele, pô, professor, tá me pagando, eu digo, tá certo, vai fazer o quê? Pra dizer, ele aí já disse que foi aprovado por três cursos. Então, é a lei, né, do esperto, de querer dizer que aprovou, que fez isso, mas deixa pra lá. Continuando aqui, né, a ampla masculino da cidade conquista termina no Manuel Rodrigues da Silva Neto, mas teve três guerreiros empatados ali, então vai chamar até o Paulo Roberto Santos de Oliveira. O Natan é cotista, então o Natan pode abrir uma vaga lá em cotas, né, dependendo ele pode abrir. Olha quem tá de azul aqui, ó, foi aprovado como cota, então o Natan Ramos Prado tá aqui figurando em cota, mas ele pode ir pra ampla, né, porque ele teve uma pontuação empatada, um empate técnico lá, na colocação, mas não vai ser chamado ninguém a mais, que eu já vi que tá sobrando dois ali, ó, por critério de empate, vai chamar o Silas Oliveira Ramos, né, o Maicon Soares, o Lucas Novaes, até hoje de cima tudo tá na mesma posição, Jonas, Aloysio, André, Bruno, todo mundo aí na 22ª posição. Então, a lista de cotas de conquista termina aí, do Eduardo Marques em diante, vai lutar comigo aqui pela T2. Gente, ampla fé menino, a Mila Ribeiro Moreira arrebentou, 91,25 na objetiva, rapaz, numa prova da Carlos Chagas, fazer 91,25, essa menina meteu a cara nos livros, parabéns, Mila Ribeiro Moreira, seguida da Amanda Santos Braga, né, que teve uma boa recuperação na redação, recuperou 10 pontos da Mila, mas sim mesmo não conseguiu, né, passar a Mila, mas recuperou 10 pontos na redação, mas a nota da Mila na objetiva foi tão alta que mesmo as meninas ali tirando 95, 92,50 não pegou ela. Então, ó, parou ali na Micaela e Bonfim, certão, mas por critério de empate tem aí a Larissa Silva Borges e a Ana Luíza dos Santos Macedo. Então, a T1, né, de conquista, para aí, vamos ver cotas, vamos ver cotas, cotas, as primeiras ali entraram como ampla, então, cota começa na Brenda Lohane, aí vem a Beatriz Ferreira, Caroline Santos, Caroline Souza, Kela Gomes, Isla, Ludmilla e Karina entram pelo empate também ali, o empate técnico. Então, fariam parte da possível T1, caso não utilizem o critério de desempate, e eu acredito que não vai ser utilizado. E aí, da Emanuele em diante, que seria a T2. Se chamar um 20% a mais, aí já pode estar entrando a Emanuele, a Camila, né, e melhor, né, essas meninas que estão aí figurando, a Brenda, a Beatriz, a Caroline, elas vão figurar lá na lista de ampla, e vão abrir espaço para a cota. Mas isso, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Parabéns a todos aí. Vamos para a região 8. Teixeira de Freitas! Eu acho que é a região que mais me ama, né? Teixeira de Freitas! Amo vocês também, gente. Primeiro lugar, o Antônio Guilherme, o segundo lugar, o André Gabriel, o terceiro, o Pedro Henrique, todos cotistas. O quinto também é cotista, o Luiz Felipe, o sétimo também é cotista, o Ivan Marques. Abriu muita vaga para o pessoal aí, olha que maravilha. E aí vamos ver até onde? Olha, menino! Até Fábio Roncone Wagnmosh. Rapaz, Wagnmosh. E depois você me diz seu sobrenome aí, viu? O seu nome de guerra, tenho certeza que vai ser ALSDPM Roncone. Agora, se você ficar roncando no quartel, você está ferrado. E o Fábio com FH, nunca tinha visto. Parabéns. nome diferente aí. Pelo critério de empate, ainda vai o Raniel Antony, Wendel Gomes e o Éder Soares. Dois cotistas, o Éder e o Éder, que pode abrir vagas para mais pessoas lá embaixo. Então, maravilha aí, ó. A cidade, Teixeira de Frentas, vai até Éder Soares, Miranda, na T1. Lógico que isso aí não é definitivo. Eu só fiz essas listas, vocês ficam cobrando. Cota, que está de azul, foi chamada em ampla. Aí, a gente já sabe que o Wendel e o Éder poderá estar abrindo mais duas vagas, né, mas caso não abra, eles vão figurar aí em Cota. E aí, vai todo mundo de Cota até o Yarley Martins. E já tem dois a mais, que é o Alberto Gonçalves e o Magno Andrade. Então, eles dois lá não vai abrir para mais ninguém, que já tem mais dois ali no critério de empate. Então, o Wendel Gomes e o Éder Soares sendo chamado em ampla ou sendo chamado em cotas, a lista não muda aqui, vai até o Magno Andrade Gama. O restante vem na luta aí. Vamos para o feminino, o feminino de Teixeira de Freitas. Vamos ver aí esse feminino de Teixeira de Freitas. Ó, cadê aqui? Amplar. A Celine Chrysler. Oi! É, nome de marca de carro famoso, carro de luxo. E aí, vem a Celine em primeiro lugar, Vitória em segundo, Jaziel em terceiro, e vai até Luana Vieira de Melo. No empate, puxa a Natália do Santos Peixoto, que é uma cotista. Né? A Isabela e a Natália são cotistas. Mesmo que tenha um critério lá de desempate, né? Elas, uma das duas cotistas vai ficar ali. Caso caia ali, mas, eu acredito que seja chamado em ampla. Da Gabriela, Lopes, Moraes e diante, já fica para a próxima lista, que a gente vai lutar muito. E aí, vem aqui, ó, quem está de azul é ampla, e as cotistas são Natália, Ada, Téfani, Rainan e Priscila. Agora, observem bem, observem bem, a Natália, ela está aqui. Se ela for chamada, ela vai abrir uma vaga. E, exatamente, entraria quem? a Emily e a Iessa. Porque estão empatadas. Então, torcer para a Natália ser chamada em ampla, a Natália dos Santos Peixoto sendo chamada em ampla, em cotas, aparece a Emily Santos Oliveira e a Iessa Brito dos Santos. E aí, quem ficaria para as próximas turmas é da Milena Luisa em diante. Lógico que vamos torcer para chamar um pouquinho a mais, 20% a mais, para essas meninas poderem entrar agora também. Valeu? E vamos agora para a nossa região de Barreiras. E aí, pessoal de Barreiras, eu vou dar visita para vocês. E os quatro primeiros é cotista, Ezequiel, né, que arrebentou ali, 88.75, 87.50, Gabriel Nunes, Vinícius dos Santos, Djalma Luiz Gomes, e aí vai, até... ó, o Matheus da Silva Santana. E no empate, vai junto o Thales, o Matheus, o Vitor, o Raul de Jesus Miranda. Do Hércules em diante, ficaria para a próxima turma que nós vamos lutar muito. Já falei para vocês isso. Mas aí, ó, que maravilha. Temos um cotista aí, o Thales Almeida. Talvez ele abra uma posição lá em cotas. Vamos ver? Se o Thales, quem está de azul, foi chamado em ampla. E aí vai começar no Thales, só. Está vendo? Começa no Thales. Mas eu acredito que o Thales seja chamado em ampla. Thales sendo chamado em ampla, ele vai... Ah, não abre não, porque já tem seis a mais. No critério de empate aqui, ó, graças ao Paulo Almeida, que ficou 143,75, puxou todo mundo aqui embaixo também com 143,75. Então, a lista da T1 de barreiras vai até o Felipe Ramon Moraes dos Santos. Então, William, Bruno, Isaac, Runieri, Thiago, Felipe Ramon, do Lucas Santos da Hora, daí em diante é que fica para a próxima turma que com fé em Deus vai existir. Vamos falar assim, né? Para dar certeza. E aí vem as meninas de barreiras fechando aqui, ó. É Manoel da Rocha Pereira, seguida da Ádila Moreira de Souza, a Gabriela dos Santos Ribeiro, José Elane Mascarenhas, e assim por diante. Então, aí está a lista das meninas de barreiras na ampla. Teve um empate ali, era para ser até Graciela Reis, mas a Alexia e a Ana Clara, duas cotistas! Ó que maravilha! Elas ali vão na ampla com fé em Deus, a Alexia e a Ana Clara. Daí em diante, o pessoal já fica para a ampla. Ou já fica para a próxima turma. Vamos agora ver quem é cotas. Ali estão as empatadas. A Alexia e a Ana vão entrar na lista de lá, de ampla. Elas abririam duas vagas, mas já tem duas vagas aqui a ser preenchidas. Porque ficaram no empate, que é a Jéssica Samara e a Isabela e Ferreira. Então, ó, era para terminar na Rafaela, mas aí pelo empate vai a Jéssica Samara e a Isabela e Ferreira. Da Giovanna em diante, aí já ficaria, né, para me ajudar a lutar, ajudar, me ajudar a lutar pela vaga de vocês, pela farda de vocês, né? Me ajude a ajudar vocês. Então, gente, essas aí foram todas as listas. Eu vou estar só botando umas sacanagens na lista, né? Aí vocês dizem, como é assim, professor, sacanagem? É porque o cara, o pessoal me odeia. Então, eu vou botar um negócio desse assim, ó, nas páginas, assim, eu boto a curso opção, boto aprovado pelo professor Jusílio Pena, eles se retam, né? Eles se retam que eu boto isso, mas vocês não ligam, não, né? É só porque eles copiam, recortam, então só pode dar um trabalhozinho para eles aí. Valeu? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela confiança de vocês no meu trabalho. Tenho certeza que eu não vou abandonar vocês, viu? Vou lutar muito. Aguardem aí o nosso programa que está nascendo, né? Antenado com Jusílio Pena, Renascendo, que era um programa em 2016. Vocês vão conhecer muito a minha história, vão saber da minha história nesses 35 anos, como começou, quem inventou as primeiras coisas, tudo certinho, e aí vocês vão, talvez, dar um maior valor ao meu trabalho. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos, a vida é dura, para quem é mole, então vamos para cima deles! Caveira! Fui, galera!